Olá, bem-vindo ao canal Truque de Engenheiro, ok? Hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer um piso, um contrapiso, sem fazer a mestra, ok? Você vai usar apenas duas barras de tubo 20x20, pode ser chapa fina, ok? E estaquinhas, para você bater no chão, alinhadas, e daí você descansar esse tubo 20x20 em cima, ok? Vou mostrar para vocês, vamos lá! E antes de mais nada, pessoal, se inscreva no meu canal, ok? Deixe seu like, ative o sininho de notificação para vocês não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, ok? Então vamos ao vídeo! Então aqui é o seguinte, pessoal, vocês vão bater o nível em toda a volta onde vocês vão fazer o piso de vocês, e daí vai tirar a altura e vai bater essa estaquinha, entendeu? Aqui ó, a minha estaquinha, do nível até a estaquinha, está com 70cm Aí você vai fazer a mesma coisa lá na ponta, ok? Aí você estica uma linha, bate um preguinho, um parafuso na ponta do... Eu coloquei um parafuso para a estaca não descer mais, não fugir da minha medida Aí você vai esticar uma linha, aqui está sem a linha, mas eu já estiquei a linha aqui, ok? E vai pôr estaquinhas intermediárias entre esse espaço que você vai fazer o piso, ó No meu caso aqui eu coloquei 4 estaquinhas, ok? Essa aqui é a estaquinha da ponta, ó Que estava amarrada a linha Daí o que você vai fazer? Ah, e não esqueça, pessoal, que vocês tem que considerar os 2cm do tubo a menos aqui na estaquinha, ok? Porque senão o piso de vocês vai ficar 2cm, 2cm mais alto aqui, ó Então já desconta esses 2cm, entendeu? Aí você vai fazer o que? Vai descansar em cima das estaquinhas, correto? Aqui também na ponta E vai começar a jogar massa E você vai usar essa régua, esse tubo 2020 Como mestra, entendeu? Não tem erro, pessoal Muito fácil, muito simples O piso vai ficar retinho, entendeu? Aqui quando eu estiver reguando, daí eu vou mostrar para vocês, ok? Ok? Pessoal, agora Jogou a massa É só seguir o metal 1 aqui, ó O tubo 20 por 20 Ok? O meu aqui no caso é um contra-piso, né? Você pode usar também para fazer Piso com massa de farol É a mesma coisa O meu no caso era só reguar E já estava pronto Mas eu estou dando uma desentenada Aí, ó Chegou tudo, ó Não tem erro Quando você faz a messa com massa Ela corre o risco de ficar entenada Ligar com o tubo Porque ela fica perfeita Fica retinho Se você não desentenar, fica mais reto ainda Quando é contra-piso, é quando é piso já Para você assentar o torcelanato Não precisa nem desentenar Só você reguai Quando você desentenar, a tendência é você deixar ele solto, né? Essa veranda Ondulações Aí, ó Agora só Vamos dar uma desentenada nele Para que ele fique um pouco movido E aí, ó E aí, ó Fica filé Vamos dar uma voadora lá no... Um inscreva lá no like Bom, pessoal É isso aí que eu queria mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal e deixe seu like, ok? Até mais, pessoal Tchau Tchau